Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! O G. Ruivo tá ótimo! A mais top da quebrada, todos param pra bicar. Ela passa desfilando, mano, me deixa sem ar. Me chamou no WhatsApp, diz que hoje vai rolar. Tô sem um tostão no bolso, vamos ver o que vai dar. Rolei no loteamento, ela mandou eu encostar. Se liga aí, Ruivo, ó. Ela sobe em cima e buzina com a bunda. Ela sobe em cima e buzina com a bunda. Vai, vai, vai. Então joga a bunda. Vai, vai, vai. Tua vagabunda. Vai, vai, vai. Bate com a bunda. Bunda, 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 bunda. Vai, vai, vai. A mais top da quebrada, todos param pra bicar. Ela passa desfilando, mano, me deixa sem ar. Me chamou no WhatsApp, diz que hoje vai rolar. Tô sem um tostão no bolso, vamos ver o que vai dar. Rolei no loteamento, ela mandou eu encostar. Se liga aí, Ruivo, ó. Ela sobe em cima e buzina com a bunda. Ela sobe em cima e buzina com a bunda. Vai, vai, vai. Então joga a bunda. Vai, vai, vai. Tua vagabunda. Vai, vai. Vai, vai, bate com a bunda. Bunda, 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 bunda. Vai, vai, vai. Então joga a bunda. Vai, vai, vai. Tua vagabunda. Vai, vai, vai. Bate com a bunda. Bunda, 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 bunda. DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas.